Esse é mais um vídeo sobre a habilidade que você precisa desenvolver para mandar bem no mercado financeiro e neste vídeo a gente vai falar sobre a habilidade de comunicação, o direto ao ponto. Antes da gente começar, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa aquele joinha e se comunica lá nos comentários dizendo que se gostou do vídeo. Olha só, neste vídeo, como eu já falei, a gente vai falar sobre comunicação que é uma habilidade essencial. Então para você arrebentar no mercado financeiro, aliás, para você arrebentar na vida, você precisa desenvolver a sua habilidade de comunicação. E eu não estou falando aqui para você ser o novo Silvio Santos, para você ser o novo Fausto Silva. Estou falando aqui para você saber se comunicar no dia a dia. Saber se comunicar, meu nobre gafanhoto, não é necessariamente saber falar, embora seja também. A gente precisa entender que a nossa comunicação, ela funciona de duas formas. Comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala, e comunicação não verbal, que é aquilo que a gente não fala, mas a gente fala. Em outras palavras, é aquilo que a gente diz sem falar nada. Então se eu chegar aqui para você e dizer que eu estou feliz para caramba, porque 2019 vai ser um... Não vai funcionar. Faz sentido para você? O que eu quero dizer com isso? Que a sua habilidade de comunicação tem que estar relacionada com não só o que você fala, mas como você fala. Se a gente falou em outro vídeo que você precisa desenvolver a habilidade comercial e etc e tal, imagina que você chega lá para se vender para o teu gestor ou para vender um produto para um cliente. E aí você fala assim, cliente, você não gostaria de comprar esse seguro de vida? Claro que não, ele vai responder não. Também com esse ânimo aí ninguém vai comprar. Mas você precisa entender como que você dosa a sua comunicação. Você precisa treinar isso, você precisa perceber como que você se comunica no dia a dia. E eu quero te dar uma dica. A melhor forma para você saber se você tem uma boa habilidade de comunicação é perceber os seus relacionamentos. Não estou falando só de relacionamento de homem e mulher, mas eu digo seus amigos, o seu amigo mais próximo ali do trabalho, filho, etc e tal. Será que você, para convencer alguém da sua ideia, você precisa às vezes gritar com essa pessoa? Será que você, por muitas das vezes, disse alguma coisa e alguém entendeu outra coisa e brigou com você por conta disso? Aí você fala, não, mas eu não falei isso, você entendeu errado. Não, não, ninguém entende errado. A responsabilidade de comunicar é do comunicador. Se aquela pessoa entendeu errado é porque você não soube se comunicar. Então, eu quero convidar você para esse processo de autoavaliação. Como é que você se comunica? Não é o que você fala, é como você fala, como que você se porta. Será que você consegue colocar a melhor postura no momento certo? Uma postura firme, uma postura segura? Imagina você tendo que se vender para o seu gestor e falar, gestor, eu sou muito bom em vender. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, existe maneira certa de falar? Eu acho que não. Eu digo que existe maneira adequada de falar no momento certo, na hora certa, com a entonação de voz correta. A mesma coisa serve para a maneira como você se porta, a maneira como você se veste. Tiago, qual é a roupa que eu tenho que ir não sei aonde? Não existe roupa certa. Existe roupa adequada, porque a tua roupa comunica também aquilo que você é, beleza? Então, eu não estou falando aqui de estrutura corporal. Se você é gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, ruivo, japonês, não estou falando nada disso. Estou falando da maneira como você se veste para a ocasião adequada e a maneira como você fala na ocasião adequada. Se você conseguir desenvolver a sua habilidade de comunicação, você terá muito mais facilidade para 1. Se vender, que é o tema do outro vídeo 2. Para bater as suas metas lá na instituição que você trabalha E 3. Para alcançar o seu objetivo no mercado financeiro A habilidade de comunicação está relacionada não só ao que você fala, mas como você fala e como você se porta. E o melhor exercício é medir as suas relações, as suas relações imediatas. Você consegue convencer alguém de uma ideia sem precisar gritar, sem precisar usar força física, sem precisar agredir? Você consegue? Se você não consegue, está aí uma dica. Vamos melhorar a nossa comunicação. Então, esse é mais um dos vídeos que a gente tem falado aqui sobre habilidades que você precisa desenvolver Para mandar bem no mercado financeiro e a habilidade de comunicar está relacionada, inclusive, com a escrita E por falar em escrita, deixa escrito aqui nos comentários o que você achou desse vídeo Cuidado na hora de mandar um e-mail para o teu chefe Dá uma lida de novo, vê se você não colocou a vírgula no lugar errado Vê se você não trocou o mais pelo mais, tá bom? Dá uma cuidadinha na forma como escreve também, principalmente quando você for mandar para o teu gestor Comunicação é isso, é tudo que faz com que as outras pessoas nos enxerguem Desenvolva essa habilidade que você vai mandar muito bem no mercado financeiro Se você gostou, deixa aquele gostei e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau